Caríssimos irmãos e irmãs, professamos no credo a certeza da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor morreu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esta é a certeza que conduz a nossa existência. A garantia de que em Jesus Cristo a morte já foi vencida, o pecado, a escuridão, a tristeza. Na mesma profissão de fé, dizemos, creio na ressurreição da carne. Eu acredito na ressurreição da carne. E cada cristão, quando reza o credo, faz essa profissão de fé em primeira pessoa. E é por isso que nós estamos aqui reunidos. Nosso bispo emérito professou a fé em Jesus Cristo. Veio de uma família profundamente católica, a qual nosso Senhor chamou três filhos para o sacerdócio e uma filha para a vida religiosa. destes dois foram chamados ao episcopado. Dos ordenados, Dom Vicente era o remanescente. Os outros dois já faleceram há mais tempo, um bispo e um sacerdote. E nosso Senhor deixou este tesouro para nós. Nosso arcebispo emérito, Dom Vicente Joaquim Zico, professou a fé, consagrou-se a nosso Senhor, foi chamado ao sacerdócio, ao episcopado, e entregou-se totalmente para servir a Deus. Não guardou nada para si. Nós ouvimos a profissão de fé feita por Marta, irmã de Lázaro, diante de Jesus. É a primeira profissão de fé na ressurreição do Senhor. Ela professa a fé que garante aquele que vem como salvador do mundo, como sentido da sua vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a nossa celebração nesta noite é muito sóbria, mas não é uma celebração de desespero ou de tristeza, ainda que a falta de Dom Vicente seja tão grande para todos nós. E vocês podem imaginar o que significa para nós, bispos, que tivemos o privilégio de uma convivência comum com Ele, de um imenso valor para a nossa vida de bispos. Mas, o gesto mais importante que nós queremos fazer de hoje até a quarta-feira é a ação de graças por aquilo que Ele viveu, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele foi, e fazer o ato de entrega de Sua vida nas mãos de nosso Senhor. Durante esse período de maiores dificuldades de movimentação, nós tivemos o privilégio das irmãs missionárias da Santíssima Trindade, que tenho um carinho especial com Ele. A irmã Sônia me dizia hoje quantas vezes, enquanto ela estava cuidando dele, ele dizia que aguardava a chegada ao céu. Dizia que queria rever os seus pais, os seus irmãos, os santos da sua devoção, especialmente João Paulo II, São João Paulo II que o ordenou bispo. E ele brincava dizendo que queria fazer uma festa em que tinha que haver doce de leite com queijo, como o bom mineiro. Certamente doce de leite com queijo ele não encontrou no céu, mas que deve estar uma bela festa para recebê-lo, e se eu tenho certeza. Eu peço ao nosso Senhor que estes dois dias de oração que nossa igreja viverá, até a tarde da quarta-feira, seja uma expressão da fé que nós professamos, seja uma expressão do carinho com Dom Vicente Zico. Eu uso nessa Santa Missa o báculo que ele ganhou da Arquidiocese quando fez 50 anos de ordenação sacerdotal. Todas as coisas vão ser muito expressivas, sinais do carinho com a sua pessoa, da marca que ele deixa em nossa história. Esse rastro de luz onde eu dizia a Dom Vicente, o Senhor pode ter a certeza que o Senhor só fez o bem. Temos a certeza de que ele foi um homem bom. E é com essa bondade no coração que eu tenho a certeza que ele se apresentou diante de nosso Senhor no dia de hoje. Passamos um pouco de silêncio antes das prensas. todos nós. Obrigado.